Essa mulher viralizou no mundo todo após mostrar o formato de sua barriga, mas o que mais impressionou a todos foi o que tinha dentro dela. Confira! Mas antes, ajude a nossa comunidade a crescer se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber mais vídeos como este. Agora você pode anunciar aqui no canal Mata Curiosidade e ser visto por milhares de pessoas. Entre em contato para saber mais sobre os nossos pacotes de anúncios. O nome da mulher é Maria, de 36 anos, que vive na Noruega. Ela e seu marido dinamarquês já tinham um filho chamado Mikael. Resolveram dar um irmãozinho para ele, já que o menino pedia tanto. Após algumas tentativas, ela conseguiu engravidar novamente. Porém, o casal teve uma surpresa que nunca imaginariam. Durante a gestação, a barriga de Maria começou a crescer e a ter um formato fora do comum. Diante disso, ela resolveu fazer um vídeo para mostrar em seu Instagram e deixou todos chocados. As pessoas não acreditavam no que estavam vendo. Maria recebeu vários comentários. Como? Jesus nunca vi algo assim. Minha nossa, sua barriga vai explodir. O que tem aí dentro? Pois não parece ser um bebê. Você precisa procurar ajuda. Isso não é normal. Dê entre outros inúmeros comentários. Porém, antes de postar o vídeo, Maria já havia ido ao médico. O motivo de sua barriga ter um formato tão diferente do comum era porque ela não estava grávida de uma criança. Mas sim de três. Apesar da surpresa, o casal ficou muito feliz com a notícia e resolveram registrar toda a gestação. Os trigêmeos nasceram por cesariana, porque um parto natural seria arriscado demais, segundo os médicos. Hoje, os trigêmeos Iben, Filipe e Agnes estão com quase dois anos e são a alegria da família. E seu irmão mais velho não poderia estar mais feliz, pois não conseguiu mais um irmãozinho, e sim três. Maria, então, resolveu postar algumas fotos depois do nascimento dos trigêmeos e diz que pretende fazer alguns procedimentos estéticos para que sua barriga volte a ser firme novamente. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. E aí, tchau, tchau.